Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio da nossa série de Assassin's Creed Odyssey Esse novo RPG, versão Assassin's Creed da Ubisoft, tá iradíssimo o jogo E se você tá perdidaço, caiu aqui no quarto episódio, já fica a dica no topo da descrição Tem o link com a playlist, clicando ali você assiste do primeiro até este episódio E os a seguir depois desse também, tudo em sequência Então, se acomoda, pega um lancinho, um refrezinho, uma aguinha, um suquinho e vambora, porque hoje é dia de Patflix E estamos aqui navegando para pegar a recompensa pela cabeça do lobo A gente não matou o lobo, eu sei, mas estamos indo lá requisitar a recompensa pela cabeça dele E vamos ver o que vai acontecer, certo? A gente descobriu bastante coisa no último episódio sobre o passado de Alexios com o... Como é que é o nome do lobo? Mano, esqueci Esqueci, do pai dele, padrasto, na verdade Então, vamos continuar, mano, estamos aqui navegando em alto mar A gente tá indo agora, nesse vídeo, a ideia é a gente acabar com tudo que tiver para fazer aqui em Fócida Então, creio que a gente vai jogar por volta de mais ou menos do nível 10 até o nível 13 Focando nas missões principais, tudo isso, tá bom? Então, vamos ver até onde a gente consegue ir E lembrando, hoje provavelmente vai ter live de Assassin's Creed Odyssey lá no Facebook Nem no Facebook, nem no Facebook, nem no Facebook, nem no Facebook, então clica aí e segue lá para ser notificado E ter ciência de que lá é um bom lugar para que eu tire dúvidas e responda sobre qualquer coisa que vocês quiserem Só que agora eu já posso avaliar o jogo, certo? Então, fica aí a dica, certo? Estou sendo atacado, é isso? É que eu quero chegar, peraí Vamos atacar o navio Boa Talvez O áudio do jogo esteja bem alto, tá? Mas é bem para vocês ficarem bem imersos mesmo aqui Lembrando, a prioridade é sempre o jogo, né? E não a minha voz A gente tem o nosso objetivo para ir até ali Eu não lembro se teve muita mudança na build Eu vou pegar aqui, a gente não vai fazer agora Mas eu gosto de pegar essas missões porque provavelmente eu vou precisar, né? Então a gente vai pegar todas elas Porque depois quando eu for fazer missões secundárias Eu já consigo agilizar o meu nível, né? Eu vou ter que pegar por conta do nível 30 e tal Provavelmente vai ter alguma dominância que a gente vai ter que destruir Seja uma dominância de Atenas ou uma dominância espartana Então assim A gente já vai garantindo Daqui a pouco, a hora que eu puder ruxar aqui o Panibis, etc Vou grindar, né? Tem que grindar Assassin's Creed é um jogo que nesse formato RPG que eles deram Você tem que grindar regiões, né? Então você tem que fazer esse processo de upar o seu nível Baseado no nível base da região Acho que é importante a gente fazer isso As cidades não são tão populadas, né? Mas elas são bem populadas, né? Então os personagens normalmente tem uma função Uma posição Dá pra ver a questão de dinheiro deles Baseada nas roupas e tal Isso é legal A classe social deles, no caso, né? Vambora Chegamos aqui em algum lugar, né? Ah, Místius Como foi em Negaris? O lobo está morto Excelente A quantia total, como prometido Achou que eu fosse barganhar? Ora vamos, Alexius Não é todo dia que mandou alguém matar o próprio pai Mas ele não era seu pai de verdade Era? Oxi Como você sabia sobre o Nicolaus? Como sabia que Nicolaus era meu padrasto Eu adoro teatro Todas as artes, na verdade Um grande general joga seus próprios filhos de um penhasco a mando da oráculo É uma tragédia de fazer história Acha que minha vida é entretenimento? Meu pai talvez esteja vivo e minha mãe ainda está viva Não sei porque eu apenas me parece alguém útil para o tempo perto Do que você está falando? Que você me trará a cabeça dela, é claro Você enlouqueceu de vez? Você matou o homem que o criou por um saco de moedas Eu só presumi que desejasse a morte de sua família tanto quanto eu Malaca Acha que pode brincar comigo? Arranco sua língua fora Que decepcionante Que isso, mano? Que isso, mano? Que isso, mano? Caraca, não estou citando um counter, velho Meu Deus, mano Tá, isso foi muito estranho Eupinor está atrás de uma mulher Quem ele quer nas mãos imundas dele agora? O manifesto de um navio Eupinor vende armas tanto para Atenas como para Esparta Ele não quer que essa guerra acabe Beleza, ele é um traficante de armas Traficante não, né? Porque nessa época não era a trava que vender armas Mas olha, mas vocês entenderam Aqui tem mais um papel Uma carta para a gente tem mais uma carta para a gente Uma carta para Eupinor Ah, Fibri Você trouxe de mim Já conheci pessoas bem traçoeiras Nenhuma se compara a Eupinor Vou revirar e olhar cada pedra Em cada sombra Até eu achar e matar essa cobra peçonhenta Ai, ai Envenenou Tá, peraí Tem uma mercenária aqui me caçando Eu preciso muito ver as fraquezas dela antes de qualquer coisa Aqui, nesse cantinho, é a Sardenta Ela aprova de fogo, sofre menos dano de fogo e viaja o mundo na companhia de um lobo Ok, ela tem um bom arco Ai, ai Pau do lobo Eu vou botar muito Mano, me lasquei muito Aplausos O cara Aplausos Aplausos Chante Tá. Virou um novo mercenário, mas tudo bem. Cadê? Qual que é o meu objetivo, mano? Ué, eu recebi minhas recompensas porque, em teoria, eu recebi um capacete novo, né? Que é o capacete do meu pai. Beleza. Me dá bastante bônus. A gente vai colocar ele, então. E agora eu peguei o arco dela também. Eu tava com o arco da Odessa, que é bem bom. Dano de guerreiro, dano de assassino... Tá, eu prefiro o arco da Odessa. Beleza. Tá. É verdade, né? Agora eu tenho que pegar uma nova missão. Vamos ver qual que são as missões aqui que estão na primeira lista. Ah... Consultando um fantasma e cobra na grama. Encontre Elpenor. Elpenor ainda está em Fócida. Ok. Mas, porra, não tem nenhum... Ah, não tem nenhuma dica, velho. Vamos ver se eu acho algum ponto pra sincronizar por aqui, né? Ok. É, não. Acho que eu vou ter que... Acho que vai ser mais prático se eu fizer agora a missão... Ah... Consultando um fantasma. Porque eu vou falar com o oráculo, né? Porque tem muita coisa pra liberar em Fócida ainda. E nesse modo aqui o objetivo não aparece na minha cara, né? Então eu vou ter que localizar o objetivo. Vamos lá, Fogos. Não deve ter meu objetivo. Tá bom que a gente vai mostrando um pouco mais de Fócida também, né? Revelando um pouco mais essa região aqui. Olha, a liderança aqui é espartana. A gente ainda não sabe quem é o líder. Ele está bem fortificado. Provavelmente a gente vai precisar começar a mexer com a estrutura disso aqui. Só que se a liderança já é espartana, eu acho que se a gente mexer com isso aqui, a gente vai estar assumindo uma luta ao lado de Atenas, né? Mas é isso que eu entendi dessa guerra. Eu preciso me esconder se não quiser lutar. Aqui é o oráculo, velho. O oráculo de Delfos. Em teoria foi esse oráculo que mandou me matar, né? Que mandou o Nicolaus matar os filhos dele. Lembrei o nome. Sou muito sabedor de lore. Vai, Phobos. Sobe o que você conseguir aí, Carpeado. Aqui é meio longe, velho. Não sei se está em cima, se não está. Vamos, Carpeado! Por aqui a gente vai conseguir. Está meio estranho. É maior de oráculos e mania de morar em cima de montanhas, né, velho? Parece que é por aqui. Deixa eu ver se você não subir. Vamos! Eu vou andar. Não estou podendo comprar briga, não, velho. Estou apanhando muito. Ah, aqui é o santuário. Estou se comprando aqui para... Mandar... Espero que esta oráculo dê informações melhores do que a de Esparca. Ó, de oráculos. Tem um ponto de sincronia por aqui, velho. O santuário de Delfos. Os próprios deuses protegem esta terra. É, Leon. Olha o daquela... Desse tempo aqui. O ponto de sincronização. Eu vou lá porque às vezes libera coisas por aqui que a gente não tem, né? Sem contar que também a gente vai upgradeando o nosso personagem baseado nesses... Nesses pontos de sincronia aqui, né? Cara, que legal. Olha, mano. Sério. Olha o design do lugar, velho. Que coisa linda. Cada detalhe, né, mano? Puta, nesse ponto a ação me caprichou demais, velho, no cenário. Que da hora. Beleza. Aqui é o tempo de Apolo. É bom que melhora assim o Icarus, você vê? Então, isso aqui é bom. A gente tem que vir, liberar coisinhas, melhora o Icarus. Só a vantagem. Oxi, Barnabas tá aqui? Ah, foi o Barnabas que falou pra eu vir conversar com o Oráculo, né? Isso talvez seja o motivo. Alexios, não é incrível? Estamos tão perto dos deuses. Sinto a presença de Apolo em todo o meu entorno. Como foi com o Eupinor? Vamos conversar depois, sozinhos. Quem é esse? Só um simples peregrino. Ele consultou a Oráculo agora. Tive que perguntar se ela é tão gloriosa quanto dizem. Então, ela é... Ela me deixou com mais perguntas que respostas. Com a Oráculo é assim. Você não estava mentindo. É mesmo a lança de Leônidas. Eu meio que mencionei você. Você não sabe guardar segredo. Eu diria bom você praticar um pouco mais de sigilo. Bem, é que ele parecia tão interessado em lendas. Como você? Pensei que talvez se entendesse. Como? Quem é você realmente? Você reconhece a minha lança só de olhá-la? Não pode ser um simples peregrino. Tudo em Delfos é mais do que aparenta ser. Inclusive eu. Meu nome é Heródoto. Sou um contador de histórias. Ou era. Esta guerra força todos nós a novos extremos. Hum. Isso é verdade. Por que está escondendo a sua identidade? Estou aqui em nome de um ateniense. Um homem muito poderoso. Queremos por um fim nesta guerra. Você me disse que veio fazer uma pergunta pessoal a Oráculo. A guerra é pessoal, Barnabas. Então veio pedir a orientação da Pitya sobre como acabar com a guerra. Sim. Mas algo está errado em Delfos. Há guardas em todas as esquinas, audiências sendo negadas. O que a Oráculo disse a você? Você não parece convencido de que se deve acreditar na Pitya. O que ela lhe disse? Pedi que ela mostrasse o caminho ao fim da guerra. Ela disse... A primavera não deve ansiar pelo inverno, pois com ele vem a morte. Quanta sabedoria. Não entendo uma palavra, mas é por isso que ela fica lá dentro e nós aqui fora. Reconheço uma ameaça quando eu ouço. Você passou tempo demais em Cefalônia. Bom, vamos lá. Tem o perigo do horário. Tenho minhas próprias perguntas para Pitya. Mas essa fila... Já serei velho quando chegar a minha vez. Que piada. Você carrega mais lâminas do que dá para contar. Não vem aqui para causar confusão. Confusão? Entre logo lá. Quem vai defender você? O sacerdote? Tudo bem. Mas se as coisas saírem do controle, a culpa é sua, Barnabás. Ele é tão incrível quanto eu disse, não? De fato. Estou aqui para ver a Pitya. Somente os escolhidos pela luz de Apolo podem entrar. Como alguém é escolhido? Posicionando-se no final da fila. Tem o cara de alguém que espera na fila? Ah, deu certo, gente. Essa pressãozinha de ciclo-onda deu certo. Deixa a luz de Apolo. A luz que ilumina as sombras incidir sobre você. Escolha bem sua pergunta mortal, pois só fará uma. Fale você que busca a verdade. Onde está a minha mãe e quem é meu pai? E aí, qual as perguntas? A mãe eu acho. Quem é meu pai eu preciso descobrir. Estou em busca do meu pai. Meu verdadeiro pai. Quem é ele? É você. Das minhas visões. A criança na montanha. Como poderia saber disso? Você deve ir embora. Já. Ir embora? Faz alguma ideia do que eu passei para chegar aqui? Sim, eu faço. Em Calços, você não se acobardou frente ao sacerdote. Uma criança e sua família ainda vivem graças a você. Mas, como? Ninguém pode se esconder da luz. Por favor, venha até aqui. Você precisa ter as respostas que busco. Criança da montanha. O culto do cosmo tem olhos por toda parte. Eles matarão você. Culto do cosmo? A oráculo se pronunciou. A profecia é sua. Você não me respondeu. Apitia já encerrou por hoje. Não vou embora até me responder. Heródoto, ainda está aqui. Onde está Barnabás? Ele voltou para o seu navio. Você não parece feliz com sua profecia. Ela sabia quem eu era. Ela é a apitia. Seu papel é agir como se conhecesse você. Não foi encenação. Ela disse ter tido visões de mim criança em uma montanha. Que criança nunca esteve numa montanha? Eu fui jogado daquela montanha. Minha vida começou e terminou lá. Estou lhe dizendo. Ela sabia quem eu era. O que eu fiz. E tentou me alertar. Te alertar? De que? Do culto do cosmo. Ela mencionou o culto do cosmo. Isso significa alguma coisa para você? Já ouvi rumores. Um culto diferente de todos frequentando Delfos. Mas não prestei atenção. A pítia parecia ter medo dele. Os guardas a levaram embora. Levaram embora? Então os rumores eram verdade. Se esse culto tiver corrompido a pítia... Esta é uma notícia gravíssima. Entende o que isso significa? Através dela o culto controla o mundo. Preciso falar com ela. Quando não estiver tão bem protegida. Para isso seria preciso um milagre divino. Ela está sempre protegida. Você sabe mais sobre a pítia do que eu. Onde ela poderia estar? Quando ela não está no templo de Apolo... Costuma ficar em casa na cora de Delfos. Onde na cora de Delfos fica a residência da pítia. Ouvi dizer que ela vive nos arredores do vilarejo. Mas já aviso. Ela terá uma guarda. Nem todos tentam se aproximar dela com as melhores intenções. Eu vou encontrar. Onde a pítia vive. E conseguirei respostas. Alexius, não se esqueça. Força bruta é inútil. Quando é preciso sutileza. Começou a galera. Mais pensa do que não sei o que. Não vou enganar isso aqui não. Vamos embora. Eu quero muito achar ela. Tem que ver o nível que vai ser isso aqui. Nível 11. Tudo já está começando a pegar nível 11. Ah, mas eu bati nível 11. Está tranquilo. Bom, eu ainda não sei onde é que está o Penelósipo lá. Então vamos aí. A verdade aparecerá. Encontro e interroga o oráculo. A pítia já precisa viver nas fosas. Ela está na parte leste das Terras Sagradas de Apolo. Leste das Terras Sagradas de Apolo. Leste das Terras Sagradas de Apolo. Portões quentes Termópilas. Vale da Ninfa. Terra Sagrada de Apolo. Leste. Aqui é o campo de batalha. A pítia já vive na fosta. Terra Sagrada de Apolo. Delfos. Deve ser aqui, ó. Cadê o cavalito? Vamos lá. Vamos embora, fogos. Vamos embora, carpeado. Mano, caraca, velho. Então ele tem algum culto. Mano, será que tem alguma coisa a ver com os primeiros homens? Será que tem alguma coisa a ver com a Lorda do Assassin's Creed que a gente conhece? A gente já começa a se questionar um monte de coisa, né, velho? Mas, de fato, tem alguma organização aí, secreta, boladíssima, que... Não é minha responsabilidade, deixa eu ficar no tretar, mano. Foda-se. Valeu de Delfos. Enfim, eu terei algumas respostas. Tá, ela tem uma mercenária. Ou um mercenário, né, que é um desses carinhas mais fortes da treta aí. Então a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado pra chegar ali. Já cheguei o meu caminho, né? Peraí, tem bastante gente aqui, velho. O que que é isso aqui? Um Perimos. Olha esses guardiões aí, mascarados. Tá, os telhados, pelo jeito, não tem ninguém, né? Nem fudendo. O que tá acontecendo? Podia ir matando um por um pelas beiradas, velho. Mas tem aquele mercenário, ele vai me dar um trabalho do cacete. Uma morte só. Tá, peraí. É de mim que você deveria ter medo? Ou por favor, precisa saber qual é o que você deveria ter medo? Estou procurando pela minha família. E em todo lugar que chego, as pessoas ou mentem ou tentam me matar. Você é a primeira que talvez tenha respostas. Mas eles me matarão se eu te contar. Não se eu os pegar primeiro. Me ajude. E você não sofrerá mal algum, eu prometo. Está bem. Mas faça suas perguntas rápido. Quanto mais se demora aqui, maior é o risco para nós. O que é o culto do Cosmo? O que é esse culto do Cosmo? Eles são os olhos que vêm sem enxergar. Já chega dos seus enigmas. Eu quero nomes. Eu não sei. Eu juro. Eles se escondem com máscaras e véus. Por que trabalha para eles? Por que você obedeceria ao culto? Não tenho escolho. Então. Todas aquelas profecias dos deuses. Toda aquela gente. Você é paga para enganá-las? A maioria quer saber sobre amor ou morte. Eu digo a elas o que querem ouvir. Mas quando as pessoas querem saber sobre guerra ou política, sou muito bem paga para dizer a elas o que o culto quer que ouçam. Ah, meu Deus. E as visões? Você disse que me viu em suas visões. O que você viu? Há um artefato. Sob o templo de Apolo. Ele revela o que apenas os deuses deveriam saber. Você me chamou de criança na montanha. O culto caça uma criança espartana que sobreviveu a uma terrível queda do Monte Taigeto. O artefato revelou que essa criança é você. Bom, você tem a oportunidade de fazer a coisa certa. Diga-me onde posso encontrar o culto. Diga-me onde eles estão, ou iremos atrás deles juntos. Sob o templo de Apolo existe uma câmera muito antiga. Acho que eles se reúnem lá. Mas sem um dos mantos e máscaras deles, você não vai conseguir avançar mais de dois passos. Onde posso encontrar um desses mantos e máscaras? Tem um homem. Ele me visita de tempos em tempos. Garante que eu esteja sendo bem cuidada. Eu tenho a maior casa da cora de Delphos. Mas ele ainda assim oferece dráqumas pelo incômodo. Chega a me assustar. Qual o nome dele? Elpinor. Elpinor? Ele está com o culto? Não sei ao certo. Mas se estiver, ele definitivamente teria o que você precisa. Sabe onde eu poderia encontrá-lo? Existe um forte ao sul do Vale da Ninfa. Dizem que ele realiza negócios por lá. Você me ajudou muito. Que a luz de Apolo o oriente até sua família. Beleza, já começa a colocar algumas coisas no lugar, né? E lá se vai? O que é que ele é ali? Que objetivo é esse, gente? Ah, o Heródoto tá por aqui, velho. Não, consegui debrar a galera ali, tá suave. Não, abri aqui que eu vou comprar ainda não. Tá tranquilo. Abri aqui que tá cedo pra comprar e a gente ainda tem um objetivo maior, que é perseguir o Elpinor. Então, o que a Pitya lhe disse? O culto do Cosmo está me caçando, mas eu vou caçá-los primeiro. Ela disse que eles se reúnem em uma câmara secreta sob o Templo de Apolo. Então é verdade. Se o culto fez alguma coisa, foi enganar este velho homem. Não posso entrar sem um manto e uma máscara. É como os cultistas se identificam. O Templo de Apolo fica perto da Caverna de Gaia. É fácil de encontrar. Mas um manto e uma máscara de cultista? É só matar alguns dos milhares de cultistas. Beleza. Eu ganhei um elmo. Mas é que o meu elmo é mais da hora, né? Por mais que esse outro seja melhor. Bom. Foge de Farsalus. Nós não sabemos aonde nosso alvo está. O Pinor ainda está na fossa, mas ele está na parte sudeste do Vale da Ninfa. Vale da Serpente. Vale da Ninfa. Norte, sul, leste, oeste. Sudeste. Norte, sul, leste, sul. Sudeste é por aqui que ele fica, tá? Vamos pra cá? Deixa eu parar que o Fobus se perde quando a gente chama ele. A gente vai até ali, a gente vai sincronizar aquela região. Por aqui, acho que a gente já vai achar o Elpinor, já. Deve marcar o forte assim que eu pegar aquele daquela área. Eu mato o Elpinor. Pego o manto e a máscara. E a gente vai invadir o culto de Apolo. O tempo de Apolo. Pra ver o que diabo que está acontecendo. Nada suspeito por ele. Olha, tem um cacupamento ali. Ali, olha. Está ali o forte. Tem aquele forte ali que eu quero pegar, provavelmente. Pegar o Fobus. Tipo, Icarus vai ficar o nosso alvo. Isso é foda. Lá está ele. Escondido em plena vista. Bom, ele é nível 11. O que é um problema. O que quer dizer que eu não vou conseguir matar ele rápido, né? Com um pulo ou alguma coisa do tipo. Ah, tem bastante guarda. Bom, forte, né? Bastante guarda. Ele está ali, num ponto bem visível. Por trás, eu consegui entrar. Tem bastante guarda. Mano, bastante guarda, bicho. Bastante. Eu realmente preciso tentar evitar o conflito. Tem uma entrada subterrânea ali. Tá. Por aqui. E aí A estratégia é simples A gente vai subir a montanha Vamos tentar procurar um ponto alto e vamos tentar pegar ele daqui Eu posso depois ver Talvez ele, por ele não ter armadura nem nada Talvez ele seja frágil a flecha As vezes uma flechada bem colocada Já me garante a missão Entendeu? Ó A vigia será intensa neste lugar Não vou arriscar, velho Normalmente a flecha não mata Leia a vida só Você não vai matar o guarda dele Mas antes você vai matar ele, né? Ah Ah Tchau. 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 Ai. Matei, não era isso? Ah, mentira, não era o Eupinor. O Eupinor está em uma caverna perto do templo da serpente, um engudo. É porque era um... Não é aqui, velho. O templo da serpente. O que é o tempo da serpente? Não é isso aqui. Ah, mano, não entendi, velho. Escondendo na parte oeste do Vale da Serpente, ok. Calma, Vale da Serpente. Norte e Sul, Leste e Oeste. Então é tipo... Tá, é por aqui. Dá pra mandar um Fast Travel pra cá? Era falso, né? Era um daqueles... Tipo, não é ator. Como é que fala? No Duple também não, porque não é o filme. Era um... Ai, meu Deus, que eu esqueci a impressão. Bom, como ele falou, o Engodo, né? Tipo, um cara contratado pra parecer o Eupinor. Pior que eu vou te falar que a hora que eu puxei a flecha, eu falei, nossa, não parece mais o Eupinor. Mas eu pensei que era só, tipo, alguma aberração gráfica do jogo. Mas não, era só um... Era só um cara se fingindo de Eupinor pra ele saber, tipo assim, que ele tentava matar ele, matar ele ali. Então, mas engraçado, né? Porque quem me deu a informação dele foi a Minazinha, foi a Oráculo, né? E aí a Oráculo me deu a informação errada? Ou será que é o que ela... Bom... Talvez seja o que ela sabe, né? Talvez a Oráculo não saiba de nada. Rapaz, situação, hein, amigos? Deixa eu ver aqui. Nossa, tem mais um Caçador de Recompensa atrás de mim. Tem três no momento atrás de mim. Porque como eu... Quanto mais... Bom, vocês lembram dessa mecânica dos Caçadores de Recompensa, né? Quanto mais você vai causando na cidade, ou seja, matando pessoas, roubando, fazendo isso, maior vai ficando a recompensa na sua cabeça. E a recompensa são esses Caçadores que ficam na nossa cola, né? Deixa eu ver se eu consigo fumar um cavalo e acelero a minha ida até lá. Tomei fogos. Eita, eita. Ah, porra, filhos. Caraca, o cavalo cai de cor, meu caro. Anda! Região de montanhas. Beleza, fomos. O amortecedor do cavalinho tá bom. Agora chamo o Ícaros. Imagina que não é aqui, né? Tem pouca gente aqui. Eita! O que é esse esqueleto gigante aqui, velho? O que é isso, mano? Tem um esqueleto de serpente gigante aqui? Que diabo é isso, irmão? Tá, ele tá dentro da caverna. Não vai ter muito como evitar a briga agora. Tá, mas dá pra fazer furtivo ainda. Então foi o seguinte. Vamos, vamos! Nicolaus me avisou sobre cobras na pirama. Mas por essa eu não esperava. Mano, mas aquela cobra gigante ali é muito bizarro, mano. Porra que ela, velho? Nem que fosse a cobra do Origins. Quem jogou sabe que não pode ser, né? Eu devia ter gravado o Origins. Mas é que foi outra época do canal. Eu perdi totalmente o timing e tal. Eu já não tô 100% inconspicuos, né? Tem um alvo bem específico nesse mar aí. Eu vou fora de vista. Eu já sinto o fedor daquele malaca. Mas que pena. Podíamos ganhar muito dinheiro antes de te matar. É, é luta de bossa aqui. Pensei que ele fosse ser tipo só mais um alvo, tá ligado? Mas assim não é mais assim, né? Não é mais assim. Não é mais assim. Porque o que é que ele é a minha mãe? Que absurdo, mano. Mano, é alguma coisa a ver com o meu pai de verdade, não posso esquecer disso. Boa, pegando. Você só saiu vivo daquela ilha por minha causa. O culto o queria morto. Que culto? Onde eles estão? Que isso, velho. O fragmento que achei em Eupinor é diferente de tudo que já vi. Pode vir a ser útil. O louco, ganhei uma armadura nova. Armadura é um negócio que é difícil de conseguir no jogo, por isso que eu estou empolgando agora. Beleza. Olha, ela é bonitona, mano. Achei maneiro, achei maneiro. Talvez tem mais algum item para aqui ou não. Parece que tem mais lá para o templo, né? Espero que não vejam que estou aqui. Beleza. Tá. Deixa eu dar uma olhada nos nossos objetivos agora, porque a gente ainda tem coisas a concluir, né? Ah, beleza. O covil da serpente. O oráculo revelou o local da reunião secreta e o misterioso culto de Cosmo. Alexis pode descobrir, finalmente, o segredo de sua causa. Havia chegado a hora de se infiltrar. Preciso falar com o Heródoto. Ele está por aqui. Mano, pior que eu estou sendo muito procurado, né, velho? Mas é isso aí. Vamos embora. Ah, eu não posso mandar a Fast Travel para cá? Que engraçado. Vamos embora, então. Vai. Ah, é por causa de onde eu estou, né? Oi. Eu estou mandando full Assassin's Creed, tá, queridos? Que é o quê? Furitivo, mano. Não é não? Assassin's Creed é assim. Assassin's Creed não sai dando porrada em todo mundo, não. A gente é assassino. O credo dos assassinos. Eu sou riscado com o credo dos assassinos. Eu sei os nossos mandamentos, né? Mentira, eu não lembro mais, não. Deveria lembrar. Era um legal. Isso não é que era? É um assassino que até permanecer nas sombras? Eu vou procurar depois. Eu esqueci. Vocês provavelmente já vão ter entrado no Google agora, vão ter procurado. E vão estar colocando aí no campo dos comentários. Eu não lembro mais. Tinha uns negócios, né? Nós permanecemos nas sombras. Eles até falavam bastante isso no filme. Nos jogos foram algumas vezes, né? Principalmente no 2, assim. O 2, o Ezio, ele é um cara que se envolveu muito na história do culto e tal. A família dele era toda do culto, né? Era uma herança mais forte. Aqui, como a gente está falando sobre as origens e a participação das raízes, né? Dos assassinos e tal. O que é isso? O pedofone aqui está gostosa nessa cidade, viu, mano? Nível 11, um lobo. Nível 11, um lobo. Ah, não. Mentira. Eu acho que eu não vou aguentar com 2, não, mas... Vou morrer. Corre, patófilos. Com um deles eu aguento. Com dois é impossível. Que coisa está feia aqui, velho. Que coisa está muito feia aqui, mano. Então, é isso? Uma câmara secreta dos cultistas. Aqui, esse tempo todo. Vou entrar. Guarda minhas roupas pra mim? É melhor não levar suas armas também. Não acho que eles veriam isso com bons olhos. Aí, arriscar demais também, parça. Como eu estou? Apavorante. Ótimo. Encontre-me depois que descobrir a verdade lá dentro. Mantenha a calma. Tente não fazer nada impulsivo. Eu confiei muito no erótico. Ele pediu pra eu deixar minhas armas. Ele estava muito de olho na lança de... Leônidas. Quem pensou que essas roupas ridículas eram uma boa ideia? Tanto de guarda, filho. Olha a cabeça da serpente, mano. Está atrasado, muito atrasado. Que bom que Demos ainda não chegou. Desculpe, é a minha... Primeira vez. Um novato? Bem-vindo, bem-vindo. Obrigado. Irei conversar com os outros. Obrigado. Sim, sim, antes que Demos chegue. Vá saber se conseguirá falar algo depois. Olha aqui, ó. Um objeto do Éden. Era óbvio, né? Por enquanto é só sangue, mas vá saber. Demos pode pedir nossas mãos na próxima. Deixar assim, pra manter o ritmo. Vamos, vamos. Faça a sua oferenda. E aí, eu vou fazer ou eu não vou fazer? Tem que manter o disfarce, velho. Nós só precisamos nos concentrar no que a linhagem fará por nós. Que linhagem? A mãe, o pai, o irmão. Sabe, os familiares dela. Precisamos deles, de todos eles. A Sandra está viva, velho. Como que ela sobreviveu, irmão? Onde está a mãe? Você sabe onde ela está? Não, mas logo mais nós saberemos. Isso eu garanto. Ela é o próximo alvo do culto. Preciso ir. A nossa grande ambição. A ambição. Vou precisar de mais informações para identificar esses cultistas. Você não está ouvindo. Esqueça a mãe. Ainda não me convenci. Você. Precisamos de outra opinião aqui. Por que desviar recursos à procura de uma mulher que não conseguimos encontrar? Se nos focarmos, Atenas será nossa. Ameaças imediatas devem ser destruídas. Péricles deve ser destruído. Não sem a mãe. Nós não temos a força de que precisamos sem a mãe. Que demós não discute. Devíamos estar procurando pelo pai. Nós sabemos quem é a mãe. Procurar pelo pai seria um desperdício de recursos. O que você acha? Devemos cansar a mãe ou o pai da campeã? O pai, a mãe ou nenhum? É... Eu vou apoiar o cara. Ele está mais agressivo. O pai. O que foi que eu disse? Estão errados. Agora, se me dão licença? Estou te ouvindo muito bem. Você está errado. O cara estava mais agressivo. Eu acho que ia levantar menos suspeita. Se eu falasse a mãe, tipo, ela ia ficar meio que... Ele ia ficar putão e tal. Eles têm recursos, mano. Eles têm bastante dinheiro aqui. Cartas do culto interessadas a eles. Deuses. Eles têm operações em todos os cantos da Grécia. Estamos mais ameaçados do que eu pensava. Mano, isso aqui é muito, muito, muito estranho. Essa galera é muito bizarra. Mano, o fato dele ser um objeto do Eden aqui é assustador, velho. Ali a porta que provavelmente o Damon está. Ele vai sair dali. Tem uma galera aqui. Se recomponha logo, malaca. Você é o maldito porco antes do abate. Eu vou fazer. Eu juro. Eu vou matar ele. Me deixe ir. Gosta de assistir, é, seu esquisito? Você não vai só assistir. Você vai ensinar uma lição a esse bostinho insolente? O que ele fez? Ele fez por merecer? Isso pouco importa, não é? Eu é que mando. Ninguém deve questionar. Eu não fui capaz. Mas eu não estou assustado. Não mais. Se não consegue matar a porcaria de um artista, o que vai fazer quando eu te mandar matar um arconte? Vou matar. Eu juro. Vou matar o Fidias. Eu... Passa a você ou não farei isso? Passa a você ou não farei isso? Passa a você ou não farei isso? Me desculpa. Seu sortudo de merda vai manter sua pele hoje. Ele teria me matado? É um louco. Muito obrigado. Eu preciso proteger o Fidias, porque agora eu acabei de fuder o Fidias, adianta ter matado esse maluco. Meu Deus, o que eu pensei, o que eu pensei, o que eu raciocinei, eu falei, eu vou deixar esse cara vivo, porque mais pra frente ele pode me ajudar com alguma coisa. Mas não, eu acabei de deixar mais um desses arrombados vivos, de eu ter matado o maluco. Meu Deus. Você tinha a última peça, agora está pronta. Sempre que a vejo, ela me chama e canta, sobre poder. Você escuta seu chamado, assim como eu? Eu quero tocar nela. Escuto. O que está fazendo? Você perdeu a cabeça? Não. Ela ainda nem chegou. Recompanha-se e segure essa língua idiota. Demonstre respeito à linhagem. Elpinor foi morto. Onde você está? É um traidor. O artefato mostrará quem é. Você! Todos vocês serão testados. Você primeiro. Vá. 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 Aplausos 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 Cassandra Quem é você? Vá Vá Você! Suba aqui! O traidor está morto! Mano... A Cassandra é o Daimons. Agora, por que ela está caçando a irmã, o resto da família, a mãe? Ela é o alvo! Como é que ela é o alvo dela mesma? Quer dizer... Que... Ah! Você está vivo! O culto contava tudo. O culto está atrás da minha mãe. Eles me conhecem. Minha família. Vão matar minha mater. Entendo. É pior do que eu pensava. Não terminei. Eles têm uma arma. De que tipo? O pior possível, filho. Um soldado. Mais forte e feroz do que qualquer outro que já vi. Heródoto. É a minha irmã. Temos que ir para Atenas. Atenas? Precisamos achar minha mater. Minhas roupas. Lança! Desgraçado, velho. Sabia que ele... Mano, ele está querendo muito minha lança. Ah não, que susto. O culto do cosmos chama minha irmã de Temus. Ela usou um artefato para ver minhas memórias. Alexius. O homem que sirvo. Precisamos contar a ele o que houve antes que seja tarde. Já ouviu o nome Péricles antes? Já sim. Ele cantou com o Tiaguinho no exalta samba. Ele é o... Líder da democracia. Péricles é o rei do povo livre da grande Atenas. Aí? Desculpa. Atenas não possui um rei. Péricles está a serviço do povo. Não o contrário. A serviço do povo? Tem razão. Ele não é mesmo um rei. Poupe sua descrença. Ele está tentando acabar com esta guerra. Todos estamos. Se há forças conspirando contra ele, é preciso avisá-lo. Temos que ir. Preciso achar minha mãe, amigão. Atenas? Eles estão caçando minha família. Minha mater. Preciso achá-la. Você porta a lança de Leônidas. Haja como tal. Se Péricles não colocar um fim nesta guerra, todos nós vamos morrer. Incluindo a sua mãe. Foda-se a guerra. Os cultistas estão dizimando minha família. Você tem um dever ao mundo grego. Nós dois temos. Péricles deve ser alertado. Ela é minha mater. O que quer que eu faça? Se existe um lugar onde podemos conseguir informações sobre a sua mãe, é em Atenas. Como? Péricles é rodeado pelas mentes mais brilhantes de Atenas. Ou seja, de toda parte. Em Atenas, você pode honrar seu dever à sua família. Hum... Mas antes de irmos, preciso que você me encontre no Leão de Leônidas em Termópilas. Leônidas? Por quê? Há algo que preciso saber. Algo que talvez nos ajude a derrotar esse culto e salvar a sua mãe. Você se provou de confiança. Mas sejamos rápidos com isso, Renato. Primeiro Termópilas e então vamos a Atenas. Eu vou fazer com que todos esses cultistas morram pelas minhas mãos. Culto do Cosmos. Culto do Cosmos é uma organização secreta de pessoas poderosas que conspiram para controlar o mundo. Procure pistas espalhadas pela Grécia para expor a identidade de membros do culto e colocar um fim nele de uma vez por todas. Tem um menúdico... Esse é o menú do cultistas. A gente usa as pistas para expor eles e a localização deles. Rastreias, elimine o custo do Cosmos. Mano, que foda. Eu, por exemplo, já derrotei o Epiketos, o iminente. E derrotei Elpenor. Ligado a Elpenor. Está desconhecido. Sotera. Está em seu armazém em Megalis. E eles me dão itens raros. Midas. O bancário está em Argus. Mano, a gente consegue achar um por um, velho. Deimos é a maior arma do culto. Todas as pilhas foram reunidas. Expõe a localização do cultista no mapa. Mano, que foda. A gente pode acabar com um por um e a gente tem que acabar com um por um. A minha próxima missão agora é da campanha. Eita. Ok, a missão da Odisseia. Mano, já apareceu todas as minhas missões da Odisseia. Odisseia das sombras. Então, temos caçar o culto do cosmos. E tem um antigo inimigo e um novo aliado. Nesse aqui, que é uma missão de nível 13. Eu tenho que, assim que viu a lâmpada de Alex, o Heródoto sabia que aquilo era especial. Então, antes de ir, a gente precisa encontrar com ele em Termópilas. Na missão das sombras, a nossa próxima missão da main quest é nível 18, velho. É muito longe. Caraca, a questline do jogo é muito bizarra. Aqui tem as Odisseias. Então, temos caçar o culto do cosmos e Nicolau foi claro. Então, tipo, a gente tem essas duas linhas de missão. Aqui são as missões do mundo, né? Então, as missões secundárias, as missões navais e todo o resto. Meus queridos, se vocês querem saber como essa história continua aqui, tá muito, muito, muito boa. Não esquece de assistir o próximo episódio. Se possível, não esquece de recomendar esse vídeo para alguém. que sempre me ajuda. Compartilha com um primo, um amigo, alguém que curta games e que com certeza vai gostar e tá muito bom. Eu quero muito. Então, agora eu vou acabar esse vídeo, vou grindar, ganhar alguns níveis e eu volto no próximo episódio de Assassin's Creed Odyssey e esse jogo está um absurdo. Um beijo pro Ubisoft. Parabéns. É nóis, queridos. Até a próxima e tchau.